Yeah, this is Jeff Bailey. Não basta eu escrever, sabe? Não basta, tem que ter o sentimento dele. Eu acho que é isso que faz um artista ser um artista. É quando ele coloca o sentimento dele na própria arte. E isso vale muito a pena, sabe? E eu amo você também. Oi, Sabrina. Ah, naquelso, né? Oi, Sabrina. Você quer me gostar de a gente, né? Eu tenho um espinho. Eu fiz esse todo aqui. Acho que ele é gostoso, mano. Porque ele tem chocolate aqui em cima, umas florinhas e tem delas. Oi? É isso aí. Eu já tava aqui em menos de três dias e já tá dormindo aqui Já conheceu meus pais, agora tanto faz Foda que minha mãe te adora e eu já nem quero mais Sabe que caga e rebolar, mas eu não tô afim de me apegar Sabe o que é, rápido tá, já não consigo respirar Garota, vamos devagar, ninguém precisa se apaixonar E eu nem sei se vai morrer, os patatinhos não quero largar Garota, vamos devagar